A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só que quem manda com você agora tá o moleque, cara. No dia que você saiu por essa porta A saudade fez estrago por aqui Ficar sem teu amor tirou meu sono Fiquei na noite fria no abandono E eu tentando arrancar você de mim E a dor grudada no meu peito Feito tatuagem Ninguém consegue apagar essa paixão A solidão deitou na minha cama Tomando o lugar de quem eu amo E não consigo controlar meu coração Ficar sem você não dá Perdi o rumo, solto no mundo Ficar sem você Meu coração mudou de lugar Ficar sem você não dá Pra domar você vai mais que oito segundos Não posso esperar Ficar sem você aqui não dá Da dor grudada no meu peito Feito tatuagem Ninguém consegue apagar Essa paixão Aí Prego Ó Prego Ô Ô Ego Ô Ego É bem a cara dele A namorada que ele carrega Sabe, ele tá namorado aí Cadê ela? Nem tem ele que sabe onde que ela tá Aí fizer ela tá no seu pé Olha o cabelinho, olha o cabelinho dele, olha o cabelinho dele, olha o cabelinho cai nos oito Só porque é cabeludo eu quero ser roqueiro Aquela bola que elas parem no matou e foi uma cagada da Ana Cagada da Ana da Cagada